Você acabou de chegar no mundo do iPhone ou já usa o iPhone há bastante tempo, mas ainda não achou essa opção? Fica comigo que eu vou te mostrar onde você configura o seu iPhone para gravar a tela. Gravar a tela no iPhone não tem mistério nenhum, é super simples. A gente só precisa ativar uma configuração lá dentro do app Ajustes. Então bora aqui para a minha bancada para você ver como a gente faz esse passo a passo. E antes da gente ir para o passo a passo, eu vou pedir para, por favor, você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixa também aquele super like para ajudar o canal. Primeira coisa que você vai fazer vai ser acessar o app Ajustes e em seguida você vai procurar pela opção chamada Central de Controle. Aqui na Central de Controle você vai ver que existe uma opção chamada Mais Controles. Então aqui você vai procurar pela opção de gravação de tela, que é essa que eu estou te mostrando. E você vai tocar no símbolo do Mais. E pronto, é só fazer isso. A função já está ativada no seu iPhone. Agora eu vou te mostrar como você usa esse recurso. Para você gravar a tela do iPhone, faz o seguinte. Você vai acessar a Central de Controles e você vai procurar por essa bolinha aqui que é o símbolo do REC, da gravação. Quando você toca uma vez, o iPhone já inicia uma contagem regressiva e vai começar a gravar a tela em 3 segundos. Aí você pode gravar o conteúdo que você quiser. E no final, você vai acessar a Central de Controle e vai tocar novamente no símbolo do REC para parar a gravação. Uma outra forma de você também parar a gravação, e essa aqui é uma super dica, é você dar um toque ou na barra vermelha, se o seu iPhone for um iPhone 7, 6, 6S, 8, 8 Plus, ou então aqui na hora que ficou vermelha. Dá um toque nela e vai aparecer a mensagem. E sabe o que é legal? O iPhone já corta automaticamente a gravação e não mostra você acessando a Central de Controle. Uma coisa que muita gente pensa que dá para fazer no iPhone é gravar o áudio de ligação enquanto grava a tela. Por exemplo, uma ligação do Skype, FaceTime, mas infelizmente não dá para fazer isso ainda no iPhone. O que dá para a gente fazer é gravar a nossa voz explicando alguma coisa na tela do iPhone enquanto a gente está fazendo a gravação. E então você vai fazer o seguinte, na Central de Controle, ao invés de você simplesmente dar um toque para começar a gravação, você vai tocar e segurar e vai abrir essa caixa de mensagem. Aqui você vai fazer o seguinte, você vai ativar a opção do microfone, então vou dar um toque aqui no microfone, já ficou vermelho indicando que vai gravar a minha voz, então é só eu começar a gravação. Tudo que eu estiver falando, tudo que o microfone do iPhone estiver captando, vai sair na gravação de vídeo. Legal esse recurso, né? Agora, como é que você faz para acessar as suas gravações de vídeo? Você vai lá no seu álbum de fotos e vai tocar em álbuns. E é nessa opção que o iPhone vai te mostrar todas as gravações de tela que você fizer. Bom, é isso aí, né pessoal? Super fácil de fazer esse passo a passo aqui. Se você gostou do vídeo, deixa em comentário o que você achou dessa dica. E eu vou deixar também aqui o card com dois super vídeos para você. Não deixa de assistir e não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima dica!